Boletão E calças pretas Na janela Seu perfume em suas roupas Uma história Que escrevemos Por acaso Só lembranças Não vou mudar Em vão O meu jeito De pensar Posso estar Aqui Amanhã talvez Se tudo Acabar No fim Frase 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 Seus dedos O silêncio E as noites São tão frias E as vezes Eu ainda te espero Eu Eu Você não vejo Não vou mudar Estar em vão O meu jeito de pensar Posso estar Posso estar aqui Amanhã talvez E se tudo acabar E se tudo acabar Falsas lembranças Não vou mudar em vão O meu jeito de pensar Posso estar Posso estar aqui Amanhã talvez Se tudo acabar Falsas lembranças Falsas lembranças Falsas lembranças E se tudo acabar